Bom dia, a manchete de hoje do Diário do Minho vai para a região, nomeadamente para Vila Verde, que reforçou a proteção dos idosos. O município de Vila Verde apresentou ontem, publicamente, no Dia Internacional do Idoso, a médica Fátima Peixoto como provedora do idoso do Conselho e procedeu ainda à assinatura de um protocolo com a Comissão de Proteção ao Idoso. Fazemos também um segundo destaque para Braga, desta vez para o Estúbo e a Ager, que celebraram o Dia da Água, unindo esforços para sensibilizar as pessoas para o uso racional deste bem parecível e para garantir que é 100% seguro consumir a água da torneira. Já na região, um destaque para o Centro de Artes dos Fornos da Cruz de Pedra, que traz a memória ao presente em Guimarães. Este espaço da comunidade foi ontem inaugurado e visa transmitir o legado da cerâmica às gerações mais novas. Obrigada por ter estado connosco. Convido-o a saber mais com a leitura integral da nossa edição escrita ou através do nosso site e redes sociais. Até amanhã.